Olá João, bem-vindo a OneMusic. Alô, alô. Antes de falarmos um bocadinho do FITA e da tua participação no festival, fala-nos como é que foi o teu início na música? Ah, ora, o meu pai foi um músico amador e não foi exatamente um dos fundadores do Watt Club Portugal, mas foi logo, acho que o Watt é fundado em 1948, eu julgo que ele logo a partir de 49 ou 50 já estava ali naquele grupo inicial de pessoas que impulsionou o Watt e a divulgação do jazz em Portugal, que durante quase 40 ou muitos anos, o Watt era praticamente a única instituição que funcionava com aquele alcance para chegar a tanta gente. Era o Luís Vilas Boas, tinha um programa na rádio, tinha uma série de coisas. Ou seja, eu cresço um bocadinho neste ambiente à volta de uma ligação forte com o jazz por um lado, pelo lado do meu pai, e com a música clássica pelo lado da minha mãe, que apesar de não tocar é uma melómana, e portanto crescemos, eu e os meus irmãos, somos quatro, crescemos bastante expostos a muita música diferente, até, porque depois havia a nossa própria música enquanto jovens, rock, e portanto foi uma exposição muito elevada e a muitos elementos diferentes. Eu comecei a tocar com 10 anos, tínhamos uma coleção enorme de discos de vinil em casa, de jazz, sobretudo de jazz, mas também bastante clássico e opera, e portanto nós íamos ouvindo aquilo tudo, e eu e os meus irmãos tínhamos discussões com o meu pai, que é um defensor do jazz puro e duro, e nós queríamos-lhe mostrar o nosso rock, ele queria-nos mostrar o seu jazz, e assim lentamente fomos de facto transitando, ou começando a explorar a sua coleção de discos. E portanto eu com 10 anos, de repente estou bastante fascinado com o bebop do Charlie Parker, e o trompetista que tocava com ele nesses discos era o Dizzy Galespi, que é um trompetista muito espetacular, muito exuberante, toca muitos agudos, toca rápido, toca forte, como se tocava nos anos 40, e em particular no estilo do bebop que ele ajudou a desenvolver, e eu ouvia aqueles discos que me absorviam totalmente, e eu quase que me transportava ali para aquele palco onde a música acontecia, que frequentemente eram discos gravados ao vivo, e eu imaginava-me ali, e sempre que me imaginava ali no meio a tocar era o trompetista, imaginava-me como sendo o trompetista, e eu acho que é assim que começa, é uma coisa que não tem muita explicação, assim, com 10 anos tive a possibilidade de arranjar um trompete, e comecei a tocar, e até hoje não larguei a corneta, não é? E tu, o teu estilo estava bem definido desde o início, ou foste-te moldando? Como estavas ligado um bocado ao jazz, ao rock, ao clássico? Eu sempre gostei muito de muitos tipos de música diferentes, até hoje, interessa-me por todo o tipo de música, inclusive a música mais comercial, desde que seja bem feita e que tenha qualidade, o ser comercial para mim não há um problema, e portanto eu ouço coisas que às vezes surpreendem pessoas com quem me falo, sei lá, porque posso dizer que gosto da Rihanna, e gosto verdadeiramente, e portanto as pessoas esperam, claro, eu tenho toda a relação com o jazz e com o clássico, mas ouço muita coisa diferente. Portanto, o meu estilo é algo que começa num percurso de largos anos, muito na linguagem do jazz norte-americano tradicional, daquele ramo, como é que se diz, o jaz mainstream, e portanto, durante muitos anos eu estudo aquela música, ouço aquela música, e tento tocar aquela música, e na verdade, quando fiz 25, ou à volta dos 25 anos, fui viver para Nova Iorque, entre os 25 e os 30, para ainda mais aprofundar a linguagem do jazz norte-americano. E aprendi muito na minha estadia lá, mas também, ao regressar, percebi que não era mais aquilo que eu queria fazer, que é uma coisa engraçada. E portanto, aí dá-se uma, ou seja, eu sempre tive muitos interesses, mas aí dá-se, francamente, uma viragem para o jazz europeu. E portanto, apesar de tudo, não digo o jazz mais experimental, mais free, ou mais do norte da Europa, mas digo um bocadinho a abordagem europeia do jazz, se calhar mais mainstream. E portanto, eu mudo o meu foco para um trompetista que me inspira muito, que é o Kenny Wheeler, que apesar de ser canadiano, viveu a vida toda na Inglaterra. E a sua associação com o John Taylor e os discos que gravaram na SEM, é um conceito diferente do americano. E é algo que eu demorei tempo a descobrir, mas quando descobri, foi algo que me interessou muitíssimo e provocou essa viragem. O que é que fez voltar a Portugal? Desculpa. Desculpa, diz, diz. O que é que te fez voltar a Portugal? Uma criança. Não, não nos vem a responder. Não, é uma coincidência. Quer dizer, é um facto de ter uma criança em Nova Iorque que é preciso ser milionário, não é? Nem os americanos ou os nativos de Nova Iorque, quando chegam à idade de ter filhos, ficam em Nova Iorque. Qualquer nova iorquino que ali cresceu, quando tem filhos, vai para o outro lado, porque não é fácil ter crianças em Nova Iorque. Mas, não, isso é uma coincidência, de facto. Eu, sabes que antes de ir para Nova Iorque, eu comecei a dar aulas na escola de bote muito cedo, na verdade, eu fui autodidata. Quando eu comecei a tocar, não havia propriamente escolas na área do jazz, não havia de todo. Eu fui completamente autodidata, tocava de ouvidos, estudava os discos, sacava as coisas de ouvidos, tocava, e depois tinha a prática de tocar regularmente, tinha um grupo e tocava. E, desde cedo, me envolvi também com o ensino, que é uma história que eu gosto de contar. Espera, eu acho que cortei aqui o meu microfone sem querer, mas já está bom, não está? Eu tinha 18 anos, acabados de fazer, e a escola do Otava estava a dar os seus primeiros passos, nessa altura, à escola de jazz, ali no outro clube. E o diretor pedagógico, na altura, era um contrabaixista americano, que viveu cá há uns anos largos, que era o David Gaussden. E ele desafiou-me para ir dar aulas de harmonia. Ora, eu, autodidata, não tinha nenhuma formação académica, e muito menos educação formal, na teoria musical. E eu disse, mas eu não sei nada eu não sei nada de harmonia, eu não sei nada de teoria. E ele disse, sabes, sabes, não sabes, tu não sabes é que sabes, mas sabes. Porque ele via-me tocar de ouvido, e se calhar via-me fazer intuitivamente e entender aqueles processos, e depois teria que os explicar. Isto vai dizer o quê? Que aceitei esse desafio, e foi de facto um desafio. O primeiro ano de aulas, para mim, era estudar a lição que ia ter que dar, 15 dias antes, não é? Andava 15 dias a estudar o programa, que depois tinha que ensinar. Foi para mim uma forma de aprender, como é óbvio, e até hoje, mantenho essa relação com o ensino, e porque o ensino é também uma aprendizagem. Isto vai dizer que quando fui para Nova Iorque, sabia que voltaria. Sabia que voltaria, porque se tu pensares um performer que quer trabalhar, tocando em bons grupos, num bom circuito, bons concertos, em bons festivais, etc. Claro que vais para Nova Iorque e não há nenhuma razão para regressar, assim, de repente. O que não é bem verdade, porque o nosso meio musical aqui, a nossa realidade em Portugal, também se desenvolveu muito, desde os anos 90 para cá. Tu hoje tens, inclusive, músicos americanos, que são estrelas internacionais, que vêm viver para Portugal e aqui ficam. Portanto, o meio hoje não é tão deserto como era naquela altura. Mas é um facto, naquela altura, se calhar voltar para cá seria um bocadinho desistir de funcionar num certo circuito. Eu acho que gosto da ideia de ter voltado, porque, estando envolvido com o ensino, acho que, de alguma forma, também posso ter contribuído, não eu pessoalmente, mas quem dá aulas e quem ajuda a formar as novas gerações, contribuiu, sem dúvida, para o desenvolvimento deste meio e da realidade aqui em Portugal, que hoje em dia é bem diferente. Hoje em dia tens uma coleção de jovens, mesmo de 19, 20 anos, que são músicos de calibre, quer dizer, de nível excepcional em qualquer parte do mundo. Inclusive, quando vão a Nova Iorque, causam boa impressão, porque são bons. E nós temos cá muitos valores, que se calhar hoje já não precisam sequer de sair de cá, podem ficar cá. Portanto, eu acho que o meu regresso também foi voltar a pegar na minha parte de educador, de professor, porque tive sempre as duas coisas, mesmo desde muito cedo, 17, 18 anos. E como é que vês os... Portanto, estiveste no Fita e os trompetistas estão habituados à linguagem do jazz, ou sentiste que... Eu, repara, o Fita, eu acho que é uma iniciativa espetacular. Eu tenho a maior das penas, para já de não ter tido a oportunidade de estar presente em edições anteriores, depois deu-se o confinamento e houve uma interrupção, e agora recomeçou com muita coragem e perseverança e resiliência, e eu desejo muita sorte depois para as edições futuras, e gostaria inclusive é de poder estar mais tempo. Porque é que eu estou a dizer isto? Porque eu fui ao... Eu fui a Lollé naquele dia em que lá tocámos, eu com um trio, com o meu irmão Bernardo no contrabaixo e o Ricardo Dias no piano, mas foi uma espécie de hit and run, porque nós estávamos em turné, tínhamos tocado no Coliseu do Porto na véspera e íamos tocar em Coimbra no dia seguinte. E portanto foi uma ação cirúrgica, foi desembarcado de paraquedas, fiz um pequeno workshop de uma hora, que foi uma breve conversa com os alunos de trompete que estavam na sala, e depois fiz o concerto e depois fui-me embora, ou seja, tive a maior das penas de não ter tido verdadeiro tempo de contacto, porque a tua pergunta, eu poderia responder melhor se tivesse tido mais tempo de contacto com eles, mas uma coisa eu posso dizer, que é, eu hoje sinto que há uma, eu vou dizer, há finalmente, não quero ser indelicado, mas há finalmente uma abertura de espírito para aceitar outras linguagens. E quando eu digo que há essa abertura de espírito, não falo dos alunos, falo se calhar do conjunto de professores com quem eles trabalharam até chegar a estas idades em que se apresentaram ali, porque eu acho que houve, se calhar nos anos 60, anos 70, até anos 80, as águas eram separadas, eram um bocadinho separadas, não acho que seja, não há nenhuma razão em especial para isso, e não acho que seja grave, até acho que é natural, porque os meios têm uma lógica própria e às vezes não comunicam, mas o fim do século XX e sobretudo o século XXI é uma era de total fragmentação. Hoje em dia não há uma corrente de pensamento, há todas em simultâneo, não há um estilo musical predominante, há todos em simultâneo. Portanto, hoje em dia, se olhares para a história da música com as correntes de pensamento ou os estilos musicais, chegas de facto ao final do século XX e deixa de haver um estilo. Portanto, automaticamente há esta noção de que a diversidade é boa e devemos, se calhar, tentar conhecer um pouco sobre todas essas linguagens, ou seja, um trompetista que estude clássico hoje em dia, deverá interessar-se por um bocadinho de jazz, nem que seja por curiosidade. Eu, por exemplo, sou músico na área do jazz e interesso-me imenso por música clássica indiana, a raga, a tabla, interesso-me imenso pela música norte-africana, interesso-me pela música do norte da Europa também. Hoje em dia não faz mais sentido estar centrado no estilo. Agora, se és trompetista clássico e queres ser concertista clássico, tens de focar no trabalho árduo, porque é muito competitivo e é muito difícil chegar a esse nível. Portanto, não podemos estar a olhar para o lado. Eu acho que isso faz sentido, estar focado naquilo que identificamos como sendo aquilo que queremos trabalhar é uma coisa. Agora, não olhar para o lado porque não interessa ou porque não tem valor é outra. Eu não olho porque não tenho tempo. Eu fiz isso um bocadinho no jazz, eu centrei-me no jazz. Mas tenho curiosidade pelo resto e tenho abertura de espírito. Portanto, isso é uma coisa que eu constato e constatei ali, naquela breve hora de contacto, é que as pessoas hoje em dia, em geral, e falo tanto dos alunos, eu acho que os alunos teriam sempre tido abertura de espírito se isso fosse fomentado. Se calhar no passado não era, mas hoje é. Isso hoje é valorizado. E então, acho que hoje em dia toda a gente tem essa... Pelo menos tem o interesse e entende esta outra linguagem, que não é deles porque não é aquela em que se centram, mas entende-a como uma alternativa válida. Não é algo que se desvaloriza ou que se atire para o canto. Se uma pessoa quiser começar a aprender mais sobre o jazz, por exemplo, um trompetista, o que é que tu aconselhas? Ah, o jazz tem uma diferença no percurso, se calhar, académico ou de estudo, vamos lá. O jazz tem uma característica diferente, se calhar, do clássico, porque o clássico tem uma vantagem enorme que é a de ter séculos de ensino sistematizado e otimizado ao longo do tempo, mas que também radica numa coisa que é, quando estudas clássico, tu podes fixar num material, num manual ou uma coleção de documentos onde possas fixar aquilo que deves fazer para estudar. Sei lá, és trompetista, tens o Arban, vais fazer o Arban, ou és pianista e tens o Anon e vais fazer os exercícios do Anon. O ensino está não só bem sistematizado, porque é muito sólido e a teoria é muito sólida, de facto, mas o material de estudo está previamente organizado. Tu podes ter uma espécie de desenho estratégico do que é que vai ser o teu estudo ao longo da tua formação. Os oito anos de conservatório, o nível superior, a especialização a seguir, está tudo pré-definido. Na música improvisada e no jazz, não está nada pré-definido e isso é uma grande dificuldade, porque se aquilo que eu faço enquanto concertista é tocar um estudo do Chopin ou tocar uma peça que está definida, eu posso passar o meu tempo a trabalhar a peça, desenvolver a técnica necessária para tocar aquela peça, aprender a interpretação estilística e ser musical, ser um bom intérprete, portanto não é retirar a esse lado, porque quando se diz que é só executar, não é só executar, como é óbvio, temos na mesma que ser musicais, temos na mesma que ser bons intérpretes, mas a interpretação estilística está mais ou menos definida. é suposto tocar Chopin desta forma, ou é suposto Mozart tocar daquela, e portanto para quem estuda é mais fácil no sentido em que o material está organizado. Não estou a dizer que depois conseguir resultados esteja fácil, claro que não é, é muito trabalho e é muito difícil. Mas eu já sei de facto essa coisa que é um bocadinho angustiante às vezes, que é aquilo que eu faço quando estou à noite a tocar no clube ou num teatro, é improvisar, é algo que não está definido antes. Como é que eu faço, não é? Eu não tenho uma peça que possa estudar todos os dias até ela estar pronta. Eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar as armas que me permitem dar resposta àquela situação de criação instantânea, de interação instantânea com os outros músicos. Portanto, é isso que eu tenho de desenvolver, mas não é nada que se possa fixar num manual. E é um desafio, é um desafio grande. Eu acho que aqui, entretanto, perdi um bocadinho a tua pergunta inicial. Não, 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 mas no fundo respondeste à questão. Ah, porque a tua pergunta era como é que se estuda. Então, o que é que sobra? Se não há manuais e não há uma estratégia pré-definida, só sobra a prática diária. Portanto, como é que se estuda? Não sei, como é que eu faço a minha sessão de estudo? Pego no trompete. Pego no trompete e toco qualquer coisa. E esse qualquer coisa leva a outra coisa. E depois leva a uma frase, depois leva a uma ideia. Ou seja, o material de estudo encontra-se na sessão de trabalho. E aquilo que é mais vital, e por isso é que frequentemente a malta à volta do jazz foi, se calhar, um bocadinho mais autodidata no início. É a malta que vem das bandas de rock, a tocar com os amigos, e depois percebe que se entusiasma com aquilo e vai estudar e vai procurar o ensino formal. E aí estuda com uma estrutura e com uma organização. Mas a sua relação com a música foi, se calhar, inicialmente de iniciativa própria e de autodidatismo. E eu acho que isso é uma coisa que se deve, eu defendo que se mantenha sempre essa ideia de iniciativa, de sermos nós a resolver as dificuldades, de sermos nós a ir atrás do que for preciso e aprender. Lá está, eu claro que o meu trajeto eu aprendi com os discos do Miles, não é? Não tinha lá ninguém para me ensinar, eu tive que tentar perceber aquilo sozinho e tentar resolver. Tipo o curso Manual de Sobrevivência no Mato, não é? A cortar umas árvores. A nível técnico? E é um bocadinho assim. A nível técnico e a base da formação de um trompetista, por exemplo, a nível pessoal que tu fazes isso? Ou é uma coisa que pegas e trocas? Não, 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 faço. Eu mesmo, quando era no início, eu sempre procurei, cada vez que pudesse, falar com trompetistas. Cada vez. E aos concertos de jazz, dos festivais de jazz que o Luís Vilas Boas organizava, ou cascai jazz, ou mais tarde o jazz no Estoril. E cada vez que houvesse um trompetista, eu sacava uma aula. No dia seguinte, ou na véspera, estava no quarto do hotel a ter uma aula de trompete, sacava aulas. E depois trabalhava, enfim, tentava trabalhar com algum método. Eu acredito que, no que toca a questões específicas de articulação de som e de intenção de abordagem trompetística, eu acredito que são mesmo dois instrumentos diferentes. O trompeto clássico e o trompeto do jazz. Claro que há vários exemplos de trompetistas que conseguem ter um pé em cada campo. Mas, simultaneamente, acho que as bases do funcionamento do trompete são comuns, como é óbvio. Aquilo não funciona sem ar, é preciso pôr o ar a circular, é preciso ter flexibilidade, é preciso tocar sem esforço, é preciso controlar as dinâmicas. Eu acho que os princípios básicos são, obviamente, os mesmos, porque o instrumento é o mesmo. Mas, musicalmente, a intenção musical é muito diferente no conceito de som e no conceito de articulação. E, portanto, esse trabalho de som e de articulação pode ser feito um bocadinho livremente. Vais tocando e tu queres te aproximar daquilo que ouves nos discos, portanto, naturalmente, vais tender para aquele tipo de som e para aquele tipo de articulação. E é mais ou menos natural, vai surgindo sozinho. Agora, estudo, a circulação do ar, aí, são exercícios, são exercícios. Flexibilidade, eu insisto muito nisso. Pois o meu caso particular é diferente, porque eu tenho um problema de pele no lábio, que me surgiu, talvez, aos 19 anos, por aí, e que me persegue até hoje. Tenho sempre uma inflamação do lábio e depois traduz-se pela descamação da pele, está sempre a apelar. E eu sou particularmente sensível a, por exemplo, pegar no trompeto e tocar, era algo que eu teria feito aos 15, sem problema nenhum, mas desde que tenho este problema, desde os 18, 19, é algo que, por isso, simplesmente, eu não posso fazer. Se eu pegar, eu preciso de 45 minutos de aquecimento muito gradual, de notas longas, mesmo, preciso mesmo de perder tempo a aquecer, porque senão, fico com o lábio em ferida mesmo, sai a pele, fico com o lábio em ferida, fico completamente incapaz de tocar. Portanto, eu tenho, aí sou muito disciplinado, e é o ar, a nota longa, gradualmente exercícios de flexibilidade de registro, do gravo para o agudo, e é isso, o jogo de pressão com o ar, para também reduzir pressão do bocal no lábio, tentar tocar sem pressão, tentar tocar sem esforço, mas isso são coisas que são pessoais minhas, porque, felizmente, outros trompetistas não têm esta questão, acho que é uma questão mais ou menos rara, nunca conheci muita gente com isto, mas é isso. A nível da improvisação, na tua opinião, como é que é uma improvisação bem conceitiva? Isso é uma questão, se calhar, muito... Não, é boa, a pergunta é boa. Eu acho que, como em qualquer criação artística, se no final gostas do resultado, acho que é bem conseguida, ou se o teu público gosta do resultado, é bem conseguida, depois as opiniões dividem-se, mas gostam-te não. A mim acontece-me frequentemente sair do palco a achar que toquei mal, e as pessoas dizerem-me que naquele dia eu toquei melhor do que o normal, e eu dizem-me que é engraçado que eu não gostei. Ou às vezes gostas e as outras pessoas nem por isso. A perceção do que fazes pode ser muito diferente a tua própria perceção ou a dos outros, do teu trabalho. Mas, uma improvisação bem conseguida, eu acho que é aquela, tirando este lado de eu gostar ou não gostar, ou tu gostas ou não gostares, acho que é aquela em que, se a música que fazes, esta improvisação jazzística, que passa muito pela interação musical entre os diferentes elementos de um grupo, se essa interação aconteceu, se a música... Eu gosto de pensar que nós quase nem estamos ali quando estamos a tocar. A música desce, desce lá de cima, não é? E chega, e nós somos um veículo para que ela saia cá para fora. Às vezes não sai nada. Às vezes estamos todos a tocar muito bem e não aconteceu música. E às vezes acontece. Portanto, eu acho que uma improvisação bem sucedida é aquela em que aconteceu música. É aquela em que saiu algo que tu já nem explicas, porque é uma coisa especial que apareceu, aparece ali. Nós somos o veículo para isso aparecer. Aquilo vem a algures de parte incerta e de repente materializa-se ou é audível ali enquanto se tocou, mas também se perde, a menos que seja gravada. Eu gosto particularmente dessa ideia e tu sentes isso quando acontece. Sentes isso. É uma coisa engraçada no flamenco espanhol que as pessoas estão tocando, às vezes uns tocam, mas os outros estão à volta e batem palmas e às vezes dizem olé, não é? O olé vem de alá, vem do norte de África e o grito olé vem quando há um momento musical especial. Parece que há ali uma presença divina que naquele tempo seria alá e depois ficou olé nos espanhóis aqui. é uma reação que quando tu sentes que a música aconteceu, manifestas, dizes olé, quer dizer, isto foi muito bom e é uma manifestação qualquer divina. Pronto, não lhe chamemos hoje uma manifestação divina, mas é a tal ideia de música que quando a música acontece é especial. Portanto, isso é o momento bem conseguido. É quando tu, e o público reage, dizendo olé, ou batendo palmas ou só saindo contente de um concerto porque gostou do que ouviu. E que conselhos deixas para os jovens músicos? Desculpa. Que conselhos deixas aos jovens músicos? Olha, sabes que eu sinceramente acho que este tempo que nós vivemos traz coisas fantásticas e traz coisas que podem ser menos boas e refiro-me especificamente a duas coisas que é uma é teres o Spotify no teu telemóvel e tens no bolso tens milhões e milhões e milhões de música de temas tudo o que se gravou está acessível e está disponível no bolso. O que é que acontece? Não ouves nada. Não dás valor. Quando eu estava a crescer eu tinha um disco para ouvir durante seis meses depois se calhar aparecia outro no ano seguinte e o que acontecia é que eu ouvia aquele disco até à exaustão era a única coisa que tinha era aquela que eu ouvia. Tu hoje tens tanta dispersão e nós somos tão bombardeados com aquele gesto reflexo de passar para o próximo vídeo ou assim lá está quando eu tinha 15 anos poder ver o Wynton Marsalis a tocar no Youtube ou poder ver o Miles nos anos 60 a tocar teria sido absurdo teria sido incrível hoje em dia tu ouves e eu noto isso eu próprio ouço 30 segundos ou 5 segundos do Wynton e faço assim já estou a ver vídeos de gatos no Instagram isto é mau em termos mentais porque a dispersão da tensão pode ser perigosa no sentido em que pode deseducar aquela nossa capacidade de manter o foco no trabalho e portanto eu há bocado disso duas coisas portanto este é um perigo é muita dispersão pouco foco mas o foco é necessário para trabalhar e para evoluir o segundo lado é uma ansiedade que nós não tínhamos eu pegava no trompete e estudava aquilo que havia que não eram muitas coisas hoje em dia o músico o criador artístico em geral está um bocado perdido que é há tanta coisa que eu não sei o que é que quero fazer ser músico nos anos 80 quando eu comecei a tocar eu sei o que é que tenho de fazer eu sei o que é que quero fazer eu quero fazer parte do que está a acontecer mas o que acontecia era uma coisa era o hardbop o revivalismo do hardbop dos anos 60 agora nos anos 80 e 90 ainda havia uma corrente predominante de pensamento ainda havia um estilo era isso que eu queria fazer era um estilo da minha época do meu tempo por isso é que eu dizia com a fragmentação que se vê hoje muitos dos meus alunos por exemplo na escola superior têm uma questão existencialista que é eu quero fazer porque tenho um impulso tenho a vontade quero estudar mas não sei o que é que quero fazer eu gosto de tantas coisas a dificuldade deles é focar numa só e pronto são duas coisas simultaneamente o acesso que tens à informação hoje é espetacular é um privilégio portanto conselhos trabalhar porque uma pessoa sem foco trabalha menos e se calhar para trabalhar mais temos que ter esse foco o foco pode ser muito abrangente podes ouvir muita coisa diferente mas a atitude mental é a do foco e portanto é um equilíbrio se calhar que não é fácil o que eu sinto é que às vezes as novas gerações estão sem foco em termos gerais e então depois é difícil entrar a trabalhar a fundo porque os músicos que nós ouvimos e admiramos e compramos os discos e vemos são altamente focados aliaram duas coisas uma capacidade excepcional de talento natural se quisermos que já eram gênios quando nasceram mas ainda trabalharam mais do que nós que não somos gênios e precisamos de trabalhar para compensar a falta de talento mas aqueles que têm o talento tendem a trabalhar ainda mais esses são os gênios que a gente vê porque aliaram o talento que tinham e o seu potencial aliaram isso a uma quantidade de trabalho hiper focada e hiper rentável porque quando trabalhas bem rendes mais e portanto eles tinham tudo a favor e depois são claro são os gênios que a gente gosta e vê e compra os discos mas nós temos de estar focados porque senão temos de estar focados é um desafio é um desafio grande João quero te agradecer por este evento nada eu falo pelos cotovelos eu avisei espero que possas voltar ao FITA quando tem algum mais tempo olha eu quero mesmo eu quero mesmo quero mesmo estar presente e assistir e conhecer as pessoas porque há muita gente interessante e que fechada em casa a gente não conhece eu gostei muito de ir lá gostei mesmo de ir lá foi muito bom mais uma vez obrigado obrigado a ti também obrigado 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 obrigado